Música 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 Bom dia a todos, 11h43, vamos começar em um minuto, tá bom? Cumprindo o nosso horário. Maradei, Maradei vai comandar hoje a nossa coletiva, por favor. Boa tarde, bom dia, bom dia. Não quero já se posicionar, já? Vamos lá, se posiciona. O Manoel, o Manoel, o Manoel, o Manoel! Oi. Já pode, se posicionar, o Manoel Manoel lá, né? Filha, senta no meio, por favor, João, senta aqui, por favor. O Manoel lá? O Manoel, o Manoel fica lá no canto. Manoel Marinho, terceiro. Bom dia, bom dia. Novamente, só lembrando, pessoal, os números serão 10, tá? Eu homenageo ao Rei Pelé. Ninguém melhor que o Manoel Marinho, um dos melhores amigos do Pelé na história, que acompanhou a vida do Pelé toda e que vai fazer essa presença hoje. Podemos dar início, pessoal? Vai vir mídia? Tudo certo, Léo? Bem. Vamos lá? Bom dia, vamos iniciar a apresentação. William Bigode, João Schmidt. A apresentação será feita hoje pelo Manoel Marinho. Por favor, mamar. Por favor. Vai entregar a camisa para o William. Direito da camisa, direita da camisa aí, por favor. Conseguimos? Podemos seguir? Obrigado, William. Agora, por favor, Manoel, colocou o João Schmidt. Pode? Esperamos que eu coloque junto com o João. Deixa eu só esperar um pouquinho, o João receber. A gente já coloca um junto para o pessoal, de repente, de imagem, para eles ficarem mais fáceis, por favor. Abençoado pelo Manoel Maria. Podemos colocar a camisa já? Por favor, os dois podem vestir a camisa. Fazer aquela foto com os três. Manoel, ficar no meio, por favor. Sorte para ambos. Que sejamos campeões. Podemos dar início às perguntas? Podemos, pessoal? Por favor, pode sentar. Só os dois? Então, vamos lá fazer só os dois aí, rapidinho. Pode sentar. Por favor, Manoel. Obrigado. Aqui, o Raul, aqui. Na casa. Vamos dar início às perguntas, por favor. Bruno, faz o som. Quer fazer? Repete. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Minha pergunta é uma pergunta para o William e outra pergunta para o João. Tete Sartori, que é nosso Esportes também, do Tribuna. William, eu queria que você falasse um pouco. Você é um jogador de um currículo de muitos títulos, muitos times de Série A, como o Santos é, no momento não está, mas vai disputar uma Série B, mas vai disputar uma primeira divisão de Paulista. Gostaria de saber o quanto uma carreira como a tua experiência pode ajudar o Santos numa Série B, que vai ser tão difícil e lógico no Campeonato Paulista também, que é muito parecido, já que muitos times estão no Campeonato Paulista e estão na Série B. E a minha pergunta para o João Schmidt é a respeito da experiência, da tua experiência fora do Brasil. Você está há muitos anos fora do Brasil, passou por vários países e agora volta para o Brasil. O que você traz de diferença? O que você aprendeu na tua carreira nesses tantos anos por vários países? Cada país você tem um aprendizado. Eu queria que você falasse um pouco desses aprendizados, por favor. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. É uma alegria imensa estar vestindo essa camisa. A gente sabe da grandeza da história. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho. Agradecer a Deus, primeiramente, ao presidente, ao Galo, toda a comissão, todo o staff, por acreditar naquilo que a gente pode produzir aqui dentro. Como você falou, a gente tem uma história vencedora, mas não é isso que vai fazer os gols, bons jogos. Acredito naquilo que o clube acredita, no que eu posso entregar dentro de campo. A gente sabe que vai passando tempo, a gente vai adquirindo uma maturidade, vai adquirindo essa experiência. E é importante essa mescla que o Santos está tendo no planejamento. As oportunidades que eu tive de ser campeão sempre teve isso. Então, é importantíssimo. Então, eu tenho certeza que o Santos está montando um grupo, não somente pensando nessa mescla, mas um time competitivo, de muita qualidade. que não tenho dúvidas de que vai ser um grande desafio. A gente sabe também que as outras equipes vão vir forte para poder estar vencendo o Santos. Então, que a gente venha estar bastante concentrado, todo mundo muito atento, sabendo da grandeza que é a camisa do Santos, da responsabilidade, mas poder também desfrutar desse momento maravilhoso que está todo mundo tendo, em fazer parte dessa reconstrução. Bom dia a todos. É um grande orgulho, um grande prazer estar vestindo essa camisa. É um sonho realizado num clube gigante como esse. É um clube que teve o rei do futebol. Então, para mim, é uma felicidade muito grande. E, respondendo a sua pergunta, acho que eu saí, acho que eu precisava um pouco mais de intensidade quando eu saí do Brasil. e acho que aprendi muito isso lá fora. Hoje eu sou um cara mais maduro, tenho mais intensidade no meu futebol. Então, acredito que, nesse ano de reconstrução aqui no Santos, acho que isso vai ser muito importante, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais difícil, mais intenso, acaba que os times têm mais tempo para treinar. Então, acredito que eu volto mais com essa experiência de um futebol mais intenso. Além das minhas características, sempre foram de passe. Então, é isso. E só tenho que agradecer também ao clube, ao presidente, à diretoria, ao staff, por essa oportunidade de estar vestindo a camisa do Santos. Bom dia, William. Bom dia, João. Bom dia. William, a minha pergunta é para você. Como foi falado, você é um jogador muito vitorioso, muito querido por todas as torcidas que passou, mas vem de uma temporada por dois clubes onde as coisas já não foram tão bem. E isso aconteceu justamente depois do problema com o Mike, com o Scarpa. O que eu queria entender de você é se esse episódio, de alguma forma, te desestabilizou, te desconcentrou, te tirou o foco para manter o seu desempenho nos outros clubes. E queria também saber se você quer aproveitar o momento para falar sobre isso, explicar, justificar. Obrigado. Olha, eu vou ser bem direto e bem objetivo. Sei que você também teve um respeito e uma cautela para perguntar. É um assunto que se trata totalmente externamente. É realmente uma situação que eu nunca passei nem próximo. É uma situação realmente, para mim, de muita tristeza, de um constrangimento muito grande. Mas tem toda uma equipe aí resolvendo isso. E o mais importante é focar naquilo que minha família depende, que meus filhos dependem, que é aquilo que eu faço com muito amor. Eu não venho a perder essa alegria. Então, acredito que Deus está preparando o momento certo para eu poder estar vindo para cá, para encontrar essa família do Santos, esses novos companheiros, pela grandeza desse clube. Então, eu estou muito feliz, com a cabeça muito boa, com uma leveza e uma convicção muito grande daquilo que as coisas vão acontecer aqui dentro. Então, isso é o que mais importa. A cabeça está ótima aí, e continuar trabalhando, focado, juntamente com meus companheiros, para a gente ter um ano maravilhoso. E se chegou aqui, estabilidade para a sua família? Não, é claro que é uma situação que não é normal, mas isso é um assunto que eu não vou falar mais. Dentro de mim, isso está muito bem resolvido internamente. Eu sei da minha identidade, eu sei do meu caráter, eu sei de quem eu sou. E agora é, continuar aqui focado para fazer o meu trabalho da melhor forma. Pensei que o João ia responder a outra pergunta. Bom dia a ambos, Felipe Norano e Vinte Santos. Primeiro, para o William, é até um assunto um pouco, eu acho, indelicado, não tem nada a ver com o anterior, mas eu tenho visto um movimento, e agora com o Santos fortalecido, de jogadores mais experientes, 30 e alguma coisa e tal, aceitando, ou topando, melhor dizendo, jogar uma Série B. Aqui no Santos tem o Juliano, o Gil, jogadores que estavam na primeira divisão, como você, ano passado, no CAP. Queria entender por que esse movimento tem ocorrido, por que você escolheu, ou topou, jogar uma Série B, se tem a ver com, não sei, ah, sinto que o físico para a Série A já não entrega, não sei, enfim, cogitando ideias. E para o João, para o Pituca, eu perguntei sobre você, sobre como ele observou o seu futebol no Japão. Eu queria perguntar, então, para você, o que você viu do Pituca lá, ele te elogiou bastante, falou que você foi campeão de tudo lá no Kawasaki, queria saber o que você viu do Pituca no Japão. Olha, essa questão de idade, a gente sabe que no Brasil, né, temos esse, esse preconceito, vamos dizer assim, e está uma prova aí do Fluminense, né, com jogadores, onde que as pessoas, às vezes, tem essa questão de jogar pela idade, mas dentro de campo, entregaram um grande resultado. Então, para a gente, pelo menos para mim, é uma oportunidade gigantesca, né, está vindo para o Santos, e representar essa camisa, independente se a gente vai jogar uma, uma, uma série B, a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe da cobrança, e, e é uma oportunidade da gente, é, desfrutar, né, de uma grande equipe, né, de um time que, toda vez que a gente vem jogar aqui, é um clube que eu sempre me via jogando, né, pela forma de jogar, pela atmosfera que é criada aqui dentro, então, para mim, está sendo um momento único, eu tenho certeza que, com o planejamento que o Santos está montando, pelas características, acredito que, né, a diretoria está sendo bem pontual, naquilo que eles estão contratando, né, e é tão bom, em poucos dias de trabalho, a gente sentir essa, esse ambiente leve, né, essa, essa disputa sadia, que a gente sabe que vai ser importantíssimo, para o, né, para a competição, a gente tem a oportunidade de jogar dois campeonatos, é, o que vai fazer a diferença, vai ser, né, esse respeito com as decisões do Fábio, mas internamente, a gente manter a, a Vera ali, uma disputa, para poder, cada um fazer o seu melhor, entregar o melhor resultado dentro de campo, e alcançar nossos objetivos, tanto no Campeonato Paulista, e principalmente na Série B, né, devolver no Santos, aonde que ele merece estar. Bom, sobre o Pituco, o Pituco é um grande jogador, é, a gente se enfrentou bastante vezes lá, ele ficou três anos, né, é, eu fiquei um pouquinho mais, esses três anos, a gente se enfrentou bastante, acaba que era um pouco, o time era um pouco rival um do outro lá, é, e ele sempre foi muito bem, sempre jogando, ele tem uma qualidade muito grande, é, uma intensidade, uma dinâmica muito boa, ele faz muito, o movimento de, né, box to box, né, ele, ele consegue chegar bastante na área, e ele já tem uma história aqui no Santos, né, acho que todo mundo já conhece ele, e ele é um grande jogador, que tenho certeza que vai nos ajudar muito essa temporada. William, João, bom dia. Primeiro para o William, queria entender porque, durante sua carreira, você começou jogando aberto, depois veio jogando mais por dentro, como um centroavante, queria saber se hoje, dentro do plantel do Santos, dá para você jogar ao lado do Furt, os dois juntos, você junto com o Morelos, se você pode voltar a jogar pelo lado do campo, como já aconteceu em outra hora, e para o João, também sobre posicionamento, se você prefere jogar mais como um primeiro volante, ou fazer esse box to box que você falou, jogando como um segundo volante, qual a preferência de posicionamento dos dois? Obrigado. Olha, me sinto, né, muito bem também jogando por dentro, não sendo, essa função que o Julio faz, né, de ficar, nessa, na parede, vamos dizer assim, né, mas sim, está sempre flutuando, né, já joguei em outros clubes, né, dessa forma também, então me sinto muito bem, já tive essa conversa com o Fábio, né, seja ali de segundo atacante, também flutuando, então é bom que o, que o Fábio já conhece minhas características, isso facilita, então estou à disposição para, para poder jogar tanto por dentro, tanto como esse, esse segundo atacante ali flutuando, que é uma coisa que a gente já está treinando também. É claro que se perguntar, todo jogador vai falar que joga em ambas posições, né, porque a gente quer jogar, né, mas, eu tenho agora no Japão, tenho jogado mais de primeiro volante, mais cuidando da saída de bola, é algo que me agrada também, quando eu jogava no Brasil, jogava mais de segundo volante, mais solto, né, então, independente da posição, eu quero jogar, eu quero ajudar, eu gosto de ter a bola, então, nas duas situações, eu procuro sempre, ter a bola, ajudar na construção, claro, sempre dando suporte ao sistema defensivo, então, eu me sinto confortável, para fazer as duas funções, e aí, a gente tem que, respeitar, sempre a decisão do treinador, para que, onde colocar, a gente está disposto a jogar. Aqui, Giovanni Afonso, do Varana Futebol Debate, sejam bem-vindos ao Santos. Primeiro, para você, William, até o Manuel Maria, falou, há muito tempo, a gente gostaria de ter você aqui, eu gostaria de perguntar, quantas vezes, de fato, o Santos já te procurou, para você ser jogador do Santos, e o porquê, dessa vez, você vem para o Santos Futebol Clube, numa situação, talvez, a mais adversa, da história do clube, e para você, João, a gente sabe que você, assim como o Fábio Carilli, veio do Japão, e pelas informações, você foi uma indicação, do próprio Fábio Carilli, que nem entender essa relação, com o atual treinador do Santos, e como vem sendo, esse contato inicial, com o Carilli, no centro de treinamentos. Muito obrigado. Sim, sempre teve esse interesse, mas nunca, algo tão concreto, e a gente sempre fica feliz, desde a minha época, acho que do Cruzeiro, sempre teve essa procura, então a gente fica muito feliz, da grandeza do Santos, ter interesse no seu futebol, mas como eu disse, foi esse momento, que eu acredito, que Deus preparou, então estou muito feliz, de poder estar vestindo, a camisa do Santos, num momento, onde a gente sabe, que a gente vai encontrar, grandes desafios, porém uma baita oportunidade, em fazer parte, dessa reconstrução, então que a gente, venha entender também, isso o mais rápido possível, e dentro de campo, a gente conseguir, entregar o nosso melhor, juntamente com nossos companheiros, para fazer parte, dessa história linda. Acaba que eu não, eu não me encontrei, com o Cariri no Japão, acaba que a gente, jogava em divisão diferente, eu sei que ele acompanhou, porque ele me disse, ele me acompanhou, muitos jogos lá, foi em alguns jogos meus, e essa foi a relação, não tinha uma relação direta, com ele lá, mas fico feliz, de ter sido uma indicação dele, e o relação nos treinos, é muito boa, é um grande treinador, deu para ver já, que tem boas ideias, já dá para ver, o que ele quer, para o nosso ano, e a gente está, no início de trabalho, e acredito que, tem bons frutos, para colher na temporada. Aqui no meio, William, João, bom dia. Bom dia. Primeiro de tudo, queria perguntar para o William, se eu não me engano, a sua última Série B, foi pelo Figueirense 2010, se eu não estou enganado, não estou errado. Ou seja, 14 anos depois, o que você pode falar que mudou na Série B, nesse meio tempo, e o que não pode faltar para uma equipe, numa Série B, como o Santos, nesse ano de 2024? Não estou te aposentando, pelo amor de Deus, mas eu quero saber se a sua ideia é ficar no Santos, se você planeja ficar no Santos até o final da sua carreira, por mais quantos anos você determinar. E para o João, queria saber, no São Paulo, você saiu sem um acordo, foi uma novela que você arrastou por alguns meses, alguns bons meses, e você foi para a Europa, e volta agora. Depois de tudo que você viveu, você teria mantido o que aconteceu, repensou tudo que foi feito na época do São Paulo? Eu queria que você falasse agora, muito mais maduro, como você enxerga toda essa situação de volta agora ao Santos. Obrigado. Obrigado. Olha, primeiramente, são boas lembranças. Fui muito feliz no Figueirense, foi o momento onde eu despertei para o futebol nacional, vamos dizer assim. E a gente sabe do nível da competitividade que é, então acredito que a gente tem que entender isso aqui também o quanto mais rápido. A gente sabe que o futebol hoje está muito dinâmico, e na Série B acredito que um ponto forte é esse, a competitividade. O Santos é uma equipe que sempre propõe jogo, uma equipe que sempre gostou de ficar com a bola, sempre um time muito ousado. Então, que a gente não venha perder essa essência que o Santos sempre teve. A gente vê também pelo nosso grupo, jogadores de pontas, os extremos, vamos dizer assim, de muita qualidade, de muita velocidade, mas ao mesmo tempo também jogadores que gostam de ficar com a bola, que gostam de estar próximo, fazendo esse 1-2, e o Fábio já está notando isso. Então, que a gente não venha perder essa essência, mas ao mesmo tempo um time muito aguerrido, elevando esse nível de competitividade, porque a gente sabe que não vai ter jogo fácil. E o Santos vai ser óbvio, uma equipe que onde todo mundo vai querer estar criando essa dificuldade, tanto uma oportunidade para jogar contra o Santos, de mostrar, e também de querer vencer. Então, que a gente venha estar atento com relação a isso, saber que não vai ter nenhum jogo fácil, então manter o nosso nível de competitividade lá em cima, que eu tenho certeza que a qualidade vai fazer a diferença. Sobre São Paulo, na época, eu tinha uma proposta de renovação, acabei não aceitando, e assinando um pré-contrato com a Atalanta, na época. é claro que no momento isso é um assunto delicado, acaba que gera uma situação desconfortável, mas eu achei que na época era o melhor para mim, para a minha carreira, e é difícil falar se é arrependimento ou não, porque as coisas passam, a gente amadurece, a gente aprende com as decisões, e acho que era o ciclo que tinha que ter sido encerrado, e, enfim, mas isso já passou, e hoje estou no Santos, e estou muito feliz de estar aqui no Santos. Bom dia, William, João, aqui. O Santos vive um ano atípico, obviamente, pelo rebaixamento, há uma cobrança e uma expectativa da torcida, da direção, de todo mundo, que mais do que fazer um bom campeonato paulista, é o Santos subir no final do ano novamente para a Série A. O Juliano, na apresentação dele antes de ontem, ele frisou que, não há como encontrar um ambiente leve no CT, nos treinamentos, diante do foco, da concentração do elenco, nesse objetivo, foi deixado muito claro para vocês que estão chegando agora, esse compromisso de levar o Santos de volta à elite. Como é que vocês dois sentiram as primeiras impressões, essa leitura que vocês fizeram, há uma pressão diferente daquilo que vocês já encontraram em outros clubes, pelo fato do Santos estar vivendo nesse momento? E o João, até pelo fato de estar muito tempo fora do Brasil, como é que você viu, acho que vão ser muito diferentes as impressões, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Obrigado. Olha, vai muito também daquilo que a gente sabe, de tudo o que aconteceu, eu estava disputando o campeonato, a gente sabe tudo o que envolve a queda do Santos, externamente, internamente, então tem toda uma mudança, um momento de reconstrução, mudança de gestão, de presidente, de comissão, de atletas, então acredito que esse início a gente tem que se blindar e trazer o nosso torcedor para o nosso lado, acredito que isso não, a gente não vai ter essa dificuldade, a gente sabe do carinho, do respeito que o torcedor tem, daquilo que eles criam aqui dentro, dessa atmosfera positiva, então que a gente venha dentro de campo, está entregando esse futebol, honrando essa camisa e trazendo o torcedor para o nosso lado, acredito que para todo mundo isso é uma situação que nunca ninguém vivenciou, o Santos foi essa primeira vez que rebaixou, então acredito que é assustador para todo mundo, mas também futebol é dinâmico, é muito rápido, então essa mudança, essa reconstrução, ela tem que ser, a gente que está chegando se adaptar o quanto antes, se blindar daquelas coisas que não vai agregar para a gente internamente e pegar as coisas boas, internamente dá para notar um ambiente muito leve de todo o pessoal que já estava aqui no passado, que permanece, tantos jogadores, staff, agora os jogadores que estão chegando, comissão, enfim, presidente, todo mundo tem dado esse suporte para a gente, mesmo em poucos dias a gente tem sentido isso, então tenho certeza que vai fazer toda a diferença no longo prazo, e o principal dentro de campo a gente vem a estar entendendo isso o quanto antes e estar gerando os melhores resultados possíveis. Bom, é difícil eu falar do ano passado, porque como eu estava muito longe, eu acompanhava de longe, não sabia muito como estava o ambiente por aqui, é um tempo longe já, a visão fica um pouco diferente daqui do que está acontecendo aqui, mas o que eu posso falar é que hoje a gente está presente no clube, num clube gigante que talvez se encontra num momento mais difícil da história do clube, e o que eu vejo nos treinamentos, desde a apresentação, é que todo mundo com muita fome, todo mundo com muita coragem, para que a gente possa voltar para a Série A, para voltar a colocar o time onde nunca deveria ter saído, e eu acho que isso a gente tem acompanhado diariamente nos treinamentos e na conversa com cada um. João, William, aqui embaixo, bem-vindos ao Santos, sou Vinícius Figo do Baixado Esporte. William, para você, queria que você falasse um pouco mais, porque o torcedor santista, quando você jogava contra, sempre ficava um pouco agoniado, porque você tinha um histórico de fazer gol no Santos, então saber essa relação que você vai ter com o torcedor santista, que chega machucada, por ter caído para a segunda divisão, como você tenta ganhar a confiança desse torcedor, até porque seu último gol foi contra o Santos. E para o João Schmidt, perguntar um pouco mais dos bastidores da negociação, porque é um jogador que vem do Japão, que estava em alta no Japão, como você acaba aceitando vir para um time de Série B agora, que é o Santos Football Club, então gostaria de saber um pouco o que foi oferecido pelo clube que te convenceu a vir para o Santos nesse momento. Olha, acredito que esse bom histórico, vamos dizer assim, isso também é um dos fatores do interesse do Santos, e isso também eu sei que algumas já tive oportunidade, principalmente lá no interior, bastante santista, pessoas da família, enfim, amigos lá da família, sempre tendo essa abordagem, essa brincadeira de agora fazer gol a favor, e eu sei que isso vai acontecer, mas a gente sabe da cobrança, principalmente a gente que joga ali na frente, então a gente está se preparando, estamos iniciando a temporada junto com os companheiros, para a gente poder, dentro de campo, dar essa alegria para o nosso torcedor, a cobrança, a gente sabe que isso faz parte, então aqui dentro de campo a gente venha estar fazendo o nosso melhor, não somente estar fazendo os gols, mas estar sendo uma peça fundamental dentro da equipe aí. E a minha situação, tinha algumas situações para permanecer no Japão, mas quando houve o convite do Santos, independente da situação, o Santos é sempre Santos, então eu não pensei duas vezes, sabia que era uma situação difícil do clube, mas para mim sempre foi um sonho jogar aqui também, eu sou de São Paulo, então minha família, meus amigos, todo mundo, ficaram muito motivados com essa situação e é um orgulho imenso estar vestindo essa camisa. Obrigado a todos, pessoal, vou terminar a coletiva, obrigado João, obrigado William, obrigado Mamá, um abraço, boa tarde a todos. Obrigado, valeu, obrigado. 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 Obrigado.